Tudo. Tudo. Confirmado. São Sebastião será palco de um grande evento. Dia doze, sábado. No Clube Lady Anne. Balada Prime. Balada Prime. Balada Prime. Balada Prime. Uma balada sem igual. Com a sonorização das mais potentes do bico. Paraty Desaforada. E Gol Teimoso. E nas mixagens. Os melhores DJs. DJ Salsicha. Squash Live. E DJ Iago Pinheiro. Tocando as melhores da atualidade pra você não ficar parado. E haverá também concurso de funk. E sorteios de brinde durante a festa. Então não se esqueçam. É dia doze, sábado. No Clube Lady Anne. Você não é louco de ficar de fora dessa. Porque se você não for. Sua gatinha vai. Organização JP. Em parceria com Iago Pinheiro. Balada Prime. Dia doze, sábado. No Clube Lady Anne. Você não pode perder.